Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com um vídeo que muitas meninas me pediram lá no meu Instagram e aqui no canal do YouTube que é imitando fotos Tumblr Então finalmente esse vídeo vai pro ar Eu escolhi algumas fotos e me inspirei bastante nelas Então algumas coisas ficaram diferentes como pose porque eu fiz do jeito que eu gostava mais e tal Mas ficaram bem parecidas e eu espero que vocês gostem Porque eu adorei gravar esse vídeo pra vocês, sério mesmo, o Miguel me ajudou Então foi tudo ótimo Se gostaram, deixe seu curtir aqui, se inscrevam no canal se você não é inscrito Não se esqueçam também de ativar a notificação no sininho Porque só assim você vai conseguir receber os meus vídeos novos só depois da segunda etapa E toda semana tem conteúdos novos por aqui, tá bom? Ah, e essas fotos que eu irei mostrar agora já estão, a maioria, lá no meu Instagram Que é arroba Mia Almendra Se você não me acompanha, acompanhe lá Porque eu sempre estou conversando com vocês por lá também, tá bom? Beijos! E agora sim, bora conferir esse vídeo de imitando fotos Tumblr Vem! Vamos fazer a primeira foto, que é essa daqui, ó Uh, uh, uh E eu coloquei um look parecido com a da moça Moça, menina Ó Esse molhetom preto, tá? O tênis branco Ela tá usando um óculos escuro, então eu peguei o meu também Copo Que ela tá tomando assim, então eu tenho esse daqui que é rosa E vamos usar agora pra fazer a foto e bora lá Essa parte levantada da calça O óculos O cabelo não ficou igual, mas tudo bem Tentei fazer a foto, tipo, exatamente na mesma pose Só que isso não rolou Então eu me inspirei na foto Imitei, mas fiz uma outra pose Porque é bem apertado aqui pra se mexer e tal Mas eu fiz a foto Ficou assim Agora, vamos pra próxima Vem! Bora pra segunda foto, que é essa daqui E eu já estou com um look parecido com o dela Camisetinha Short jeans Tá muito frio lá fora, mas tudo bem E o chiclete, tipo, porque ela está fazendo uma bola chiclete Então, bora fazer? Vem! Eu amo chiclete E eu vou fazer a foto nesse fundo aqui Eu tô assim, com a mão na boca, porque eu tô cheio de chiclete Vou fazer aqui O fundo dela é bem colorido É quase impossível de eu achar aqui Então vai ser aqui mesmo E bora fazer, vem! Eu vou fazer aqui Eu vou fazer aqui Bom, gente, agora vamos fazer a terceira foto E ela vai ser aqui nesse cenário que tá super a ver com a foto Essas plantas de fundo Essas plantas de fundo O fundo branquinho aqui Então, tem que ser aqui E eu estou com o óculos inspirado na foto Se não é igual a curta Eu vou colocar mais curta ainda É o mais próximo que eu achei E eu também estou com o tênis branco Agora, bora fazer a foto Ah, não, tem mais um detalhe Estou segurando uma latinha de copo, eu acho Só que é uma lata diferente Porque é de fora, né? É gringa a foto E eu vou pegar essa daqui Essa garrafinha de vidro Que é a que eu tinha em casa E eu não tenho canudo Então vai ser em canudo mesmo E bora pra foto Vem! Eu acho que eu consegui Eu vou mostrar pra vocês o resultado Agora Pra essa foto aqui Ó, vermelha Ela tá usando uma blusinha neutra Mas eu vou usar do meu jeito, né? Porque a intenção é a gente se inspirar Vou fazer desse ângulo aqui Porque eu acho que fica bem legal De baixo pra cima O Miguel tá aqui E ele vai tirar a foto com o celular Então, bora A minha ficou bem inspirada E olha só o resultado Como ficou Dá pra fazer várias fotos legais E aí, galera Gostaram do vídeo? Ó, eu já dando meu curtir aqui Porque eu curti Adorei o resultado das fotos Achei que ficou super fofo Tudo na vida é inspiração Seja no trabalho Seja na vida pessoal Mas sempre você tem que ser Quem você é Tá bom? Beijos E vejo você aí no próximo vídeo Tchau!